Falam que eu sou esquisita, hermética, é porque eu não dou sopa, estou sempre elétrica. Nada que se aproxima, nada me é estranho, fulano, cicrano, beltrano. Seja pedra, seja planta, seja bicho ou seja humano, quando quero saber o que ocorre em minha volta, eu ligo a tomada, abro a janela, escancar a porta, experimento. Invento tudo, nunca, jamais me ludo. Quero crer no que vem por aí, beco escuro, me ludo, passada, presente e futuro. Urro, tudo, sentir total é a chave de ouro do meu jogo. É fósforo que acende o fogo da minha mais alta paixão. E na sequência de diferentes naipes, quem fala de mim tem paixão? Fósforo que acende o fogo da minha mais alta paixão. Obrigado.